A Polícia Federal diz que acompanha de perto o caso da capixaba Daisy Ricarte, de 28 anos. Estas são as últimas imagens de Daisy ainda viva. A capixaba está dentro de um quarto de hotel em Lisboa, capital de Portugal. Ela havia acabado de chegar à Europa quando enviou vídeos para uma amiga de Guarapari. A jovem diz que não se sente bem. Você acha que meu rosto está muito inchado? Eu estou normal. Acho que eu vou morrer, amigo. Ai, ai, Senhor, me ajuda. Amiga, fala com minha mãe que eu amo ela, meu pai. Não vou aguentar. Daisy morreu no hotel em Lisboa na última terça-feira. Ela chegou a fotografar o cartão do hotel onde estava hospedada e enviou para a amiga numa tentativa de pedir socorro. O delegado da Polícia Federal no Espírito Santo disse que o caso já está sendo analisado. O que nós identificamos até agora é que ela embarcou no aeroporto de Belo Horizonte, aeroporto com fins, e que o passaporte dela foi emitido, foi requerido e emitido na Polícia Federal de Belo Horizonte. Então, assim, nós não temos até o momento qualquer indício de atuação de uma quadrilha aqui no Espírito Santo. Talvez tenha sido apenas uma capixaba aliciada, regimentada por traficantes. De informação concreta que nós temos é que a capixaba morreu num hotel em Lisboa e a suspeita é de que uma cápsula contendo substância entorpecente tenha se rompido no estômago dela. E isso teria levado a uma overdose e a morte. De acordo com a Polícia Federal, a principal forma de recrutamento desses traficantes é pela internet. Nas redes sociais, eles encontram jovens que estão dispostos a arriscar tudo por uma nova vida e dinheiro fácil. Essa jovem, ela morreu, mas a conduta dela era uma conduta criminosa, de tráfico internacional de entorpecente. Ela era considerada o que nós chamamos de mula, aquela pessoa contratada para levar a droga para o destino final. Os parentes vivem a angústia em busca de informações. Sem dormir, entendeu? A mãe dela está lá sedada, não está conseguindo nem levantar da cama e está todo mundo virando as costas para a gente. A tia de Deise afirmou ainda que a família precisa de ajuda para conseguir fazer o traslado do corpo de Portugal para o Espírito Santo. Ajuda a gente, por favor, a gente está precisando de trazer esse corpo para a mãe dela, pelo menos, despedir dela, que até agora a ficha da mãe dela não caiu, porque a mãe dela está falando que ela está lá presa, alguma coisa. A mãe dela está querendo ver o corpo para se despedir dela, entendeu? Adiós!